Dentro da nossa agenda de oitivas, vamos começar com a oitiva pública do militar da reserva, Paulo Rubens Pereira Diniz, que vai então prestar o depoimento. Eu vou pedir então ao doutor José Carlos Dias que conduza a inquirição do depoente. Então eu me dirijo diretamente ao Sr. Coronel Paulo Rubens Pereira Diniz. Durante 25 anos, serviu o exército, tenho sido o responsável pelo treinamento de equipes de das armas, de infantaria e de atiraria. Até o nível de oficial 11º BI em São José del Rey. Perdão, São João del Rey. 12º BI em Belo Horizonte, na Guarda Presidencial, de 1961 e 1964. Colégio Militar em Belo Horizonte, CPUR em Belo Horizonte. Além da fiscalização administrativa de obras do 12º BI em Belo Horizonte. Eu resolvi fazer este apanhado para adiantar um pouco o seu depoimento, porque nós temos perguntas específicas. E o senhor poderá, no correr do seu depoimento, da forma mais sintética possível, acrescentar alguns dados sobre o seu currículo. Eu queria, então, que o senhor falasse um pouco da sua trajetória profissional. Além destes postos que eu indiquei, quais outros postos o senhor ocupou. Por que é que o senhor pediu demissão das Forças Armadas, do Exército Brasileiro? Pois não. Doutor Pedro Dallari, doutor José Carlos Dias, demais componentes da mesa. No meu currículo, eu, além da Academia Militar das Agulhas Leiras, eu comandei a unidade. Na Amazônia, eu servi no Iraque e no meio civil. Eu fui presidente da SEMI, fui secretário nacional de Vigilância Sanitária do Jatene, fui do metrô de superfície de Goiânia e, em minha última atividade, eu fui diretor do DR de Minas Gerais. Eu também sou engenheiro. Eu pediria ao senhor para, rapidamente, vou dar um retrospecto aqui da minha vida militar. Vai ser bastante rápido. O que levará, o que poderá ter levado um oficial superior, com serviço nacional relevante na Amazônia, 44 elogios individuais, condecorado pelos exércitos da Venezuela e da Colômbia, conceito excepcional quanto ao caráter, para inscrição no curso preparatório da Escola de Altos Estudos Militares, com mais de 26 anos de serviço, a pedido de missão das Forças Armadas. Tenho, pelas Forças Armadas, o maior respeito. Eu considero as Forças Armadas como a Igreja. A Igreja não tem culpa do erro dos padres. Como as Forças Armadas e o nosso Exército não tem culpa dos nossos possíveis erros. Quando entrei para o Exército, impulsionou-me o sentimento de ser um militar, pertencendo a uma organização apolítica, cuja missão principal seria a defesa da soberania e da Constituição na janela vigente. Desde primeiro-tenente, após a Revolução de 64, tive que conviver com ações revolucionárias confrontantes com a formação que recebi, não só no lar dos meus pais, onde se rezava o terço diariamente, bem como na própria Academia Militar. Em 26 de novembro de 1964, servindo no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília, recebi ordem para deslocar-me para Goiânia, onde, no comando, eu vou resumir bastante, do Pelotão de Morteiro, deveria bombardear a Praça Cívica daquela cidade, onde estavam reunidos cerca de 10 mil pessoas que apoiavam o governador Mauro Bosch, eleito legalmente, empossado e que, através de uma forte ação de presença da tropa, terrestre com aviões B-25, da Força Aérea Brasileira, renunciou ao mandato. Nessa época, o comandante do BGP era o coronel Darcy Lázaro. Graças a Deus, 15 minutos antes do desencadeamento das operações militares e com a renúncia do governador, a ordem de ataque foi suspensa. Durante as operações em Goiânia, a fim de que o general Ben Lamatos, interventor no Estado, conseguisse coro na Câmara Estadual para a decretação da destituição do governador Mauro Bosch, recebi ordem para deslocar-me para Porto Nacional, onde, por meio de um inquérito, conseguisse provas de ações ilícitas contra os deputados Jaime Faria e João Japiaçu e outros. Em 14 de julho de 1966, como capitão a serviço da Justiça Militar, recebi ordem para viajar para Lavras, onde, através de um inquérito, deveria implicar e condenar como comunistas alguns cidadãos locais, tais como Maurício Haddad, Capistano, Douglas e outros, do Colégio Gama. Como seria uma injustiça tal condenação no relatório final e inocentei a todos eles. Em 28 de outubro de 1968, pelo... eu não vou dar os números dos boletins, mas eu tenho tudo isso aqui. Fui nomeado esquivão do IPM, cujo encarregado era o então Major Tomás Rodrigues, isso no Colégio Militar, cuja finalidade era condenar como comunistas, componentes do clero, pertencendo à paróquia do Horto, em Belo Horizonte, que ficaram presos no Colégio Militar de Belo Horizonte, onde eu servia como capitão. Mas, graças ao espírito de justiça do então comandante coronel de cavalaria, João Henrique Facó, foram muito bem tratados e até passaram o Natal em minha residência. Em Belo Horizonte, quando servia no 12RI, assisti, então, a prisão do deputado federal, João Herculino. E, como já conhecia, consegui também uma autorização do então Major Vicente Ferreira dos Santos para... levei o João Herculino para o meu... meu... meu PC, o posto de comando, no 12, onde ele ficou hospedado. Por ocasião do Congresso de Ibiúna, em São Paulo, em queda do qual fui escrivão, conseguir por discordar de processos usados, liberar alguns presos, cujos nomes não me recordam. E o encarregado do inquérito era o coronel professor Newton Dias da Mota. Mas, ontem, eu recebi uma carta do João Batista dos Mares Guia, de seis páginas, em que ele relata tudo isso. E, para não tomar muito tempo, eu não sei se vai... o senhor vai querer que leia a carta aqui, eu deixo essa carta, eu deixo uma cópia dessa carta. E... tem também aqui, que foi diretor do BRB, que está me dando uma deferência, todo especial em estar aqui, o Fernando Puntel Ferreira, que, na época, só por ter viajado ao Chile, ele foi destituído e preso. E eu tive a felicidade de atuar em defesa. Esse eu gostaria, porque é mais curto, só de ler a carta do Fernando aqui. Caríssimo Paulo, decorrido 33 anos, naquela manhã de 31 de janeiro de 1964, vem à minha memória, como se fosse hoje, a sua voz grave, que anunciava a sua chegada, atendendo ao meu pedido, para que depusessem minha defesa na Auditoria da Justiça Militar da 11ª Região. Sabia que o seu atendimento só poderia trazer desaborrecimento e prejuízo, pois vivíamos, naquela época, a mais dura repressão. E as autoridades, então constituída, não perdoavam num deslize ou posicionamento que não fosse de apoio ao movimento implantado. Mas não tive escolha. somente você tinha as características e posição para ponderar e ser respeitado por aquela Auditoria Militar. Nessa época, eu comandava uma unidade na Amazônia, o Forte de Cucuí, no Alto Rio Negro. Quando você adentrava a antissala da Auditoria da 11ª CJM, devidamente uniformizada e portando todos seus boletins e documentos militares, observei a expressão de surpresa e espanto do Auditor Militar ao perceber que a sua presença naquele tribunal era para defender os implicados e não para acusar. Fiquei verdadeiramente emocionado quando a promotoria, antecipando as inúmeras perguntas e questionamentos, passou a ter inúmeros elogios e afirmando que o seu depoimento deveria ser observado sem nenhuma ressalva, visto que considerava ser você um dos mais corretos e próprios oficiais do nosso glorioso exército. Eu só estou lendo isso e pediria ao Fernando que levantasse para eu pedi demissão, mas foi conceito excepcional para a Escola de Comando do Estado Maior. Eu tive também, quando eu comandava o curso do CPR, houve um acidente gravíssimo aqui no CPR em que morreram dois alunos, Augusto Kodama e o Nanete. Uma granada explodiu, o defeito foi da granada. Mas eu era o comandante, eu era o responsável. Foi no ano de 1972, no encerramento do ano letivo, durante uma escola de fogo, com um grave acidente sem fogo, é a vida de dois alunos. Eu que tinha tido o conceito, e que tive ainda, o conceito excepcional para a Escola de Comando do Estado Maior do Exército e, inclusive, em um dos tópicos, diz quanto ao caráter excepcional assinado pelo Estado Maior do Exército. Mas, por causa do acidente, eu fui transferido para a Amazônia para 900 quilômetros para cima de Manaus, que foi, para mim, um privilégio. Mas eu não fiz o Estado Maior. Eu deixei de fazer o Estado Maior. A Amazônia, eu só pediria, porque uma das grandes orgulhos que eu tenho é de ter sido comandante lá na Amazônia. Eu, para a Amazônia, eu fui comandar o comando de Cucuí. Para lá, levei o que tenho de mais caro, minha mulher e meus filhos. e confesso com justo orgulho de nunca me sentir tão útil em toda a minha vida. Não obstante a minha filha ter contraído lá a Leishmania, tive motivos que muito me calaram fundo no espírito militar e na alma de brasileiro, desde que assumiu o comando da guarnição militar em 8 de fevereiro. Eu vou deixar de ler aqui, mas naquela região lá. Nós construímos estrada, a BR-307, eu sou engenheiro, e o trabalho contra a vacinação de todo o pessoal da região, o tratamento da oncocercose, que é uma cegueira provocada pelo PI-1, e várias atividades naquela região toda ali da Prelasia do Rio Negro. Agora, o comando da Amazônia trouxe consigo uma árdua e complexa missão militar, qual seja, a de preparar soldados, era a minha missão, quase todos de origem indígena, para combates de selva em Xambioá, contra, entre aspas, subversivos que se instalaram naquela inóspita região. E lá eu voei mais de 200 horas na Amazônia, mas fui muito feliz lá. Eu entrei com um processo que não queria misturar aqui, porque eu tenho um parecer, por causa do acidente no CPR, que eu fui transferido, por causa da morte na Amazônia de um capitão, no Buoba, também em acidente, foi eu que pedi a demissão das Forças Armadas, do Exército. Já com 26 anos, quando eu entrei em Agulhas Negra, eram 25 anos, o Castelo Branco mudou a legislação e, quando mudou a legislação, eu já tinha mais de 11 anos de serviço, e, quando saí com 26, então, a lei retroagiu para me prejudicar. Então, eu fui orientado, e não quero misturar aqui, pelo ministro Carlos Mário Veloso, que entrasse numa ação. Eu entrei, mas entrei 20 anos depois. prescreveu. E, doutor Dallari, eu não lego, doutor Zé Carlos, e demais, eu não lego que a minha intenção é, olhando o meu currículo, olhando as minhas atividades, houve uma percepção, houve percepção sim, tem testemunhas aqui, eu gostaria, então, de ser submetido a uma apreciação pela lei da anistia, porque aí não prescreve. Então, esse, tudo isso que eu estou dizendo aqui, tem documentos. Mas o senhor, o senhor se dirigiu à comissão da anistia? Não. Eu fui orientado por um advogado, doutor Luiz Carlos Aranha, que o meu caso era mais um caso político. que eu deveria ir à comissão da anistia. É a primeira vez que o senhor vai ter uma declaração? E, doutor Danário, o senhor não tem uma ideia de como foi difícil para mim te mandar aquele e-mail, e só para que o senhor tivesse uma ideia de quem estava mandando e-mail, eu também remeti o meu currículo. Morei muitos anos no Iraque, servi muitos anos no Iraque, e essa foi a minha principal intenção. Coronel, eu tinha uma pergunta concreta que eu queria fazer a respeito de um ponto que o senhor disse. A questão da preparação dos índios para combater os guerrilheiros. O que que, como é que era isso? Quer dizer, o senhor treinou quantos, houve combates entre índios, entre índios, entre índios. Queria saber se chegou a haver combate entre esses índios preparados pelo senhor e os guerrilheiros que lá estavam. houve sim. A gente, o pessoal da Amazônia, eu servia aqui em Belo Horizonte no 12 BI, no 12 RI, na época. Era RI. e porque era o oficial, o capitão mais antigo aqui, aí eu fui transferido para a Amazônia, a 900 quilômetros acima de Manaus. O curso de guerra na selva e preparava, havia muito dos, entre aspas, como nós chamávamos, subversivos naquela região. E a gente preparava os soldados para mandar para, Cucuí fica ali no alto Rio Negro, na fronteira da Colômbia, Brasil e Venezuela. E... Todos os soldados eram índios. Falavam em Angatu. Era até, houve características. Agora, eu fui muito feliz lá. Eu quero ser também bastante sincero. Eu achava que se eu preparasse meus soldados e mandasse meus soldados para combater, eu também teria que ir. e uma das vezes eu entrei num avião no Búfalo C-15, mas como só iam 11 pessoas, eu fui tirado em Manaus do avião pelo general Argus Lima, que disse, olha, um capitão não comanda 11 pessoas, quem comanda 11 pessoas é um cabo. e saí. Agora, se eu pudesse dar a minha colaboração aqui, houve erro de parte a parte e é preciso ter muito cuidado com isso. Para que... mas que houve o combate, houve realmente. Deixa eu perguntar, dessa época, o senhor disse que ficou aquartelado no norte, ali na fronteira com a Colômbia. Mas o senhor esteve na região de Xambioá, por exemplo, que é no sudeste do Pará, onde se deram os principais confrontos com a guerrilha? Eu preparei a tropa para a Xambioá. Mas o senhor não foi... Eu não fui a Xambioá. O senhor teve contato, por exemplo, com o Major Sinelli, com o Major Sebastião Curió? O único que... Curió é da minha turma. Mas eu não tive contato lá com o Curió. O Curió atuou muito ali em Serra Pelada. E na região de Marabá o senhor esteve? Não, não tive na ilha de Marabá. Nunca foi a Marabá? Nunca fui a Marabá. A Casa Azul o senhor não esteve? Eu nunca fui da área de informações. Eu sempre fui um oficial combatente. E não teve envolvimento propriamente nos combates? Quer dizer, o senhor teve envolvimento no treinamento de efetivos para os combates? Tive no treinamento. Eram excelentes soldados. Agora, uma coisa que eu posso afirmar ao senhor. O pessoal, eles foram para lá primeiro. Então, nós recebemos a missão entre os guerrilheiros. Agora, coronel, uma coisa que nos impressiona muito no exame desse episódio da guerrilha é que não houve prisioneiros. Não houve prisioneiros. Com exceção de um ou dois casos no começo, todos foram exterminados. Nunca vi um prisioneiro. hoje, nós contamos ali na região, existem no Brasil cerca de 140 desaparecidos. Metade é ali da região. Isso nos impressiona muito, porque não há no Código Penal Militar de país nenhum a ideia de que possa haver o extermínio do inimigo. na medida em que o inimigo seja imobilizado, ele deve ser preso e submetido às regras que são as regras do devido processo legal ou então ficarem confinados até o final das hostilidades, como preceitou as convenções de Genebra. E o que nos impressiona muito nesse caso é que houve claramente uma política do Estado brasileiro no sentido de exterminar os combatentes. O senhor entende dessa maneira? Olha, eu nunca vi um prisioneiro. Agora, realmente, quando eu disse aqui sobre o doutor João Batista Marisguia, que ele está com o relatório, a minha filosofia e é o que eu aprendi é de que combate-á. Só pode ser do lado que for. Agora, no momento em que a pessoa for presa, acabou. E essa foi uma filosofia que eu segui e uma diretriz que eu segui a vida inteira. Daí a prova do doutor João Batista Marisguia e do Fernando Ponteu. O senhor, evidentemente, o senhor não esteve no campo de hostilidades, não se envolveu diretamente, mas o senhor ouvia falar da prática de tortura na região? tortura, eu nunca vi, doutor. Mas ouvia falar, porque... Isso a gente ouvia falar. O que o senhor ouvia falar sobre isso? Um fato, o único que eu ouvi falar, no caso do coronel Lício Maciel, em que lá, naquela região, ele foi, ou naquela região ou não, já passa muito tempo, uma das terroristas atirou nele. E soube que um soldado meu atirou na terrorista. Sinceramente, Mas aí não é tortura. Aí o senhor está descrevendo uma cena de batalha. Eu estou querendo saber isso. O senhor não viu, mas o senhor ouviu falar? Vim falar. Essa declaração mesmo aí do João Batista Marisguia, ele fala claramente que foi torturado. Foi torturado no 12 e foi torturado no colégio militar. Mas e na região do Araguaia? O que o senhor sabia da existência da... A gente sabe que houve tortura, mas eu não estive lá. E o senhor sabe de alguém que torturou, de alguém que... Não, não. O que a gente sabe é o que fala, sou o curió, e esse pessoal. Mas eu, sinceramente, porque, doutor Dallari, eu tenho clareza, coronel, que o senhor não teve envolvimento com isso, porque o senhor está dizendo, inclusive, que estava fora desse campo. Mas a informação do senhor sobre o que acontecia e o que o senhor sabia, sabe, para nós é muito relevante. Não, isso que é isso, não, desculpa. O senhor tem uma ideia. Havia bem destino entre o pessoal que era da área de informações e que não era da área de informações. Eu, uma vez, em Brasília, eu, capitão, fui visitar lá o SNI, um outro capitão aqui de Belo Horizonte, na hora que o francês não pode entrar. O general Bandeira, o senhor teve contato com ele na Amazônia? Tive contato com o general Bandeira, mas nunca havia uma tortura do general Bandeira. O general Bandeira é de Guanambi, na Bahia, na Paraíba, e eu tive bastante contato com ele, mas nunca havia uma tortura do general Bandeira. Coronel, uma pergunta concreta para o senhor. Curió. Traz-se o perfil dele. o perfil do Curió. Olha, a única vez que eu tive com o Curió, Sebastião Moura, mineiro, aqui de São Sebastião do Paraíso, eu fui como cadete. Depois, nunca mais nós tivemos um contato. Mas o que o senhor ouviu falar dele? Ouvi falar é que houve fatos, inclusive, o Curió está em Brasília, ele atirou num menino lá em Brasília que estava no Quintal dele. Mas eu nunca, porque a formação, o pessoal, eles sabiam separar. Então, não era minha característica, nunca foi minha característica. Eu sou um oficial que dediquei, inclusive, para fazer um estado maior na Alemanha. Acabei e não fui. e a minha área era exclusivamente militar. Uma outra pergunta que eu queria fazer ao senhor. O senhor fazia parte da Guarda Presidencial em 64, quando houve o golpe. Qual foi a sua participação neste evento? A minha participação neste evento, eu tenho escrito isso no dia, no dia 31 de março de 1964, uma coluna de marcha, quem comandava a tropa em Brasília era o general Fico. E foi determinado que uma coluna de marcha saísse de Brasília e viesse encontrar com a tropa mineira. Nós ficamos parados ali na ponte São Marcos, eu tomei parte nessa tropa. Mas foi dito, na época, pelo general Fico, de que nós não iríamos lutar contra a tropa mineira. e ele nos alegou o seguinte, de que nós tínhamos um compromisso à defesa da vida do presidente da república. Isso é real. E que a gente viesse para a ponte São Marcos até a oportunidade de o João Goulart sair do Brasil e que foi o que aconteceu. Logo depois, houve uma, houve um um boato, na época, acho que era o Darcy Ribeiro, estava movimentando um grupo de candangos para invadir as repartições em Brasília. Nós, então, voltamos de Brasília para defender os próprios nacionais e fizemos, inclusive, a segurança da tropa mineira que foi para lá. A maior grande parte dos oficiais eram mineiros. coronel, o que o senhor sabe sobre a Operação Mosquito? O que é a Operação Mosquito? A Operação Mosquito, ela, tem até um livro sobre isso, agora eu esqueci a pessoa que escreveu o livro. O João Goulart, ele, ele estava na China, se não me engano, e a missão que tinha, eu ouvi falar, seria quando o João Goulart chegasse em Brasília, colocar João Goulart no avião e jogar lá de cima. Mas isso foi boato. Eu não, mas que nós escutamos, isso escutamos. A Operação Mosquito seria, então, o extermínio do presidente. O extermínio do presidente. O senhor não participou desse evento. Não participei e não houve essa operação. Não sei porquê porque o homem na história não se moveu. Ela foi abortada por algum motivo, né? Quem é que formulou o plano? Não sei. Eu queria explorar um pouco o depoimento do senhor, porque para mim é muito importante, sobre o evento que houve envolvendo a manifestação de apoio ao governador de Goiás, Mauro Borges, em 1964. O senhor disse que em 31 de março, portanto, em 1º de abril, estava em Brasília. Quando que o senhor vai para a Goiânia? No dia 26 de novembro de 1964, nós recebemos a missão de deslocar para a Goiânia. Havia, naquela época, uma conversa muito grande, porque o general Amauri, o pessoal tinha dúvida se o Cruel iria apoiar ou não o governador Mauro Borges. o governador Mauro Borges já não teria de coronel do Exército. E mesmo depois do golpe militar em 1964, ele permaneceu à frente do governo de Goiás. Existe um livro até sobre isso, do Lira, sobre em que fala que o general Amauri tentou convencer o João Goulart a não... aqueles movimentos que houve na época. Mas isso, então, o senhor está falando de 1963, antes do golpe. Não, 64 o golpe. Mas em novembro de 1964, o João Goulart já não era mais presidente. A derrubada do Mauro Borges foi depois disso. E o senhor estava, então... Eu estive em Goiânia, nós ficamos hospedados no hospital... Estava construindo um hospital Rassi, e a missão que eu tive... O senhor era capitão à época? Eu era tenente. Tenente. Mas como a minha especialidade foi tiro de arma curva, cálculo de tiro, ali em Goiânia tem um rio que se chama o rio Meia Ponte. Então, a missão que nós tivemos era destruir as três pontes do rio Meia Ponte. E estava construindo ainda o centro administrativo de Goiânia. E o tiro foi regulado para ali, mas tinha mais de 10 mil pessoas na praça. As 10 mil pessoas estavam na praça. Na praça ali do palácio. E nas imediações, portanto, dessas três pontes que seriam destruídas? Destruídas, porque aí cortaria totalmente. E qual foi a ordem? Ali houve, nós levamos granada, depois nós tivemos a missão de... Logo que chamou a imprensa, que o Mauro Borges rendeu, então nós tivemos a missão de destruir as granadas. Não, mas antes, eu quero... Antes ainda, o Mauro Borges, governador, qual foi a ordem que os senhores receberam? Eu recebi a ordem de... Eu estava de serviço no Palácio do Planalto, era o presidente Castelo Branco, e eu recebi a ordem para entregar o serviço oficial de dia e deslocar para o BGP para assumir o comando do pelotão de morteiro 81 de arma curva para o deslocamento de Goiânia. Que se deslocou a Goiânia. Chegando em Goiânia, qual é a ordem que o senhor tinha? Nós recebemos a ordem de fazer o levantamento para bombardear a Praça Cívica e destruir o Cogme e a Ponte. Quem deu a ordem para o senhor? Olha, quem comandava... Quem comandava as operações? Quem comandava essa... Que depois assumiu a presidência foi o Meira Matos, o general Meira Matos. O general Meira Matos, qual era a função que ele tinha naquele local? Ele comandou a tropa que foi para a Goiânia e, posteriormente, ele assumiu o governo de Goiás. Mas ele que teria dito para o senhor... Tenente, o senhor deverá fazer o bombardeio da Praça? Eu recebi essa ordem do BGP, do Batalhão da Guarda Presidencial. Especificamente para fazer esse bombardeio. Para fazer isso. Nós temos o registro de uma ordem que teria sido dada pelo coronel Darcy Lázaro. Era o meu comandante. Ele que teria dado essa ordem para o bombardeio. Só um minutinho, por favor, olha, durante as operações em Goiânia, no fim de que o general Meira Matos, acho que eu pulei isso. A minha alteração é assinada pelo comandante do BGP, na época, coronel Darcy Lázaro. Perfeito. Para o deslocamento. Ele que assinou. E quando, e no momento, quer dizer, porque isso é importante para nós, porque isso vai aparecer depois no evento que eu vou mencionar daqui a pouco. Os senhores teriam feito o bombardeio, mesmo havendo 10 mil pessoas na praça? Eu vejo, eu não estou querendo tirar uma conclusão, eu estou querendo entender os fatos. Porque teria sido uma tragédia. Graças a Deus, eu teria cumprido a ordem. Ou seja, se o governador Mauro Borges não renunciasse, não renunciasse, o bombardeio da praça teria ocorrido. Por isso, eu tenho um parecer médico do doutor Ronaldo Simões Coelho, tudo isso abalou muito. Não faço ideia. Não é brincadeira, eu fui criado, não estou querendo, eu estudei no Colégio Santo Antônio, dos padres franciscanos. Então, isso daí abala qualquer um. É, porque nós vamos encontrar esse episódio quase 15 anos ou 15 anos depois no episódio do Rio Centro. O episódio do Rio Centro foi exatamente isso. Se as granadas ou as bombas tivessem explodido, não no colo do sargento que tirou o pino, mas tivesse tido êxito, ali poderiam ter morrido umas 10 mil pessoas. Havia 30 mil pessoas no espetáculo. Aquilo teria pelo tumulto, pela... O senhor tem... Essa pergunta que o senhor me fez, eu há pouco tempo conversando com o Fernando, com o Theo Ferreira, que está aqui, o Fernando me disse o seguinte, que levaria uns 30 anos para mudar essa mentalidade, que teria que mudar as próprias escolas, nas escolas militares. Doutor Dallari, nós somos preparados para isso. Para nós, tenentes, eram os donos da verdade. Por exemplo, hoje, com o bom senso... O que impressiona, coronel, eu acho que isso que o doutor Pedro insistiu, é que naquele momento, em 1964, quando foi estabelecido um novo regime político no país, o regime ditatorial, é entregue às mãos de um tenente. de que idade o senhor tinha? Eu era de 20, 26 anos. Mas não era eu, comandante da tropa. O pelotão de morteiro faz parte de uma companhia de petrechos pesados. Sim, mas o senhor seria o responsável por bombardear a praça de Goiânia em nome do governo brasileiro. Isso abala qualquer um, doutor José Carlos. Mas é um fato... É um fato gravíssimo, seríssimo, e que acho que merece um destaque muito grande no nosso relatório. Eu não posso negar isso. E a comissão é muito grata ao fato de que o senhor está vindo aqui apresentar isso aí. Nós reconhecemos porque esse tipo de contribuição como a que o senhor está dando para nós é muito importante. Viu, coronel Kinner? Quando nós estamos, eu e o doutor José Carlos, explorando essa disponibilidade do senhor, é até para ir ao encontro da disponibilidade que o senhor teve da grandeza do seu gesto. Porque, claro que nós sabemos que isso é difícil, claro que nós sabemos que o senhor já passado dos 80 anos está se expondo, e nós reconhecemos isso, reconhecemos isso. É que, para nós, é importante para formar um quadro do que aconteceu naquele momento. Doutor Dallari, olha, e para mim também, o senhor não tem uma ideia de como foi difícil que eu presido, presidi a Associação de Oficiais da Reserva, porque antes de eu ir para a AMAN, eu fiz o CPUER aqui em Belo Horizonte e presidi a Associação de Oficiais da Reserva durante nove anos. A Associação de Oficiais da Reserva são 22 associações em 20 estados, são 140 mil oficiais, é quem fez CPUER. E o senhor presidiu aqui a de Minas Gerais entre 2013 e 2011. o vice-presidente do Conselho Nacional no Rio de Janeiro. Existe hoje um Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Faz parte dessa associação o próprio bispo Crivella, aqui de Belo Horizonte, o Murilo Mendes, o doutor Ivo Pitangui, porque todos eles fizeram o CPUER. Nesse período que o senhor teve militância nas entidades, o senhor teve relacionamento com o general hoje, Carlos Alberto Brilhante Ustra? Não, eu nunca tive qualquer contato com o general Ustra e posso afirmar ao senhor que quando houve uma campanha aqui para financiar a defesa do general Ustra, eu não concordei. Uma pergunta, coronel. Eu louvo, da mesma forma que o doutor Pedro fez agora, a sua sinceridade, a sua humildade de reconhecer o erro passado e estar sofrido por isso. Eu acho que esse é um exemplo muito importante que o senhor está dando a muitos que participaram da ditadura. mas eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor. O senhor responda com toda liberdade. O senhor leu uma carta que foi assinada por 27 generais da reserva criticando a existência da Comissão da Verdade e negando que tenha havido violações de direitos humanos no seio do Exército? Li. Alguns deles são muito meus amigos. O general Bini, o general Valdésio Guilherme Figueiredo que é ministro já está na reserva é meu colega de turma eu posso afirmar ao senhor doutor Zé Carlos essa é a opinião deles não é a minha. Eu desde que eu saí e mesmo antes eu dediquei muito eu casei com um alemão dediquei muito ao alemão tive muito na Alemanha e e há poucos dias liguei para o general Bini mas peraí a Alemanha pediu desculpa a Israel né então se houve erro e houve erro só que eu gostaria na minha opinião houve erro de parte a parte né agora qual errou mais eu não sei eu gostaria muito muito mesmo se eu pudesse colaborar com 81 anos se eu pudesse colaborar com o meu país para eliminar a discórdia é a revolução é passado né eu falo muito isso na reunião das associações de oficiais da reserva e às vezes sou criticado por isso né o Brasil eu uma vez estive na Alemanha numa cidade da Alemanha chamada desculpa se eu estou Rotemburgrup de Tauba é uma das cidades mais antigas da Alemanha eu vi uma placa lá no ano mil o príncipe fulano teve aqui no ano mil ainda faltava 500 anos para o Brasil ser descoberto ali já existia e hoje o nosso desenvolvimento nós temos lugares tão desenvolvidos ou mais como lá agora o desenvolvimento é o progresso é um rolo compressor ou nós passamos na frente ou somos atropelados pelo progresso né então o que eu gostaria de colaborar é que para um outro Brasil um Brasil que não tivesse rancor de lado nenhum coronel tenho mais uma pergunta de minha parte eu acho que é a última o senhor diz que pensou em ir à comissão de anistia para pedir uma indenização minha ideia nunca foi a indenização vou completar a minha pergunta por que de que forma o senhor pediria a indenização a indenização por que por que que o senhor foi vítima do do estado brasileiro olha houve e tem testemunhas aqui o próprio Maris Guia houve perseguições né o problema do estado maior o objetivo principal nosso de oficial de agulha negra é os altos estudos militares é o alto comando é o estado maior então quando houve acidente eu não fui para o estado maior depois eu pedi uma licença depois por causa da na acredito é por causa dessa defesa de vários é do pessoal que foi condenado injustamente ou justamente mas foi houve tortura né como foi o caso do Maris Guia Maris Guia foi muito torturado o João Batista Maris Guia né então é eu tentei eu queria anular eu tenho um parecer que também não vai mas depois eu deixo aí um parecer de um médico doutor Ronaldo Simões Coelho que fala é grande que eu estava com estresse que eu não estava em condições de pedir demissão faltando dois anos e meio para aposentadoria outra coisa além disso com a minha atitude que foi uma atitude irresponsável eu reconheço eu eu paguei durante 25 anos pensão militar das minhas filhas eu incorporado 200 horas de voo na Amazônia que incorpora guarnição especial é então tudo isso eu perdi o senhor recebeu a medalha de pacificador qual era o critério para a concessão da medalha do pacificador ah não pacificador eu recebi mas não combate né com palma com palma é que é para combate eu recebi mas eu tenho a maior medalha do exército que é a grande cruz do mérito militar né que precisa da presidência de seis ministros assinar mas tenha pacificador não com palma o doutor coronel Paulo Rubens Pereira ele me passou aqui o depoimento do João Batista Marisguia que é conhecido de todos nós o Marisguia teve preso lá na na companhia de comunicação no colégio militar e foi internado posteriormente por ele no hospital do colégio militar é até nós estávamos conversando anteriormente sobre o colégio militar que é considerado um centro de torturas então eu queria saber do coronel Paulo Rubens Pereira primeiro o seguinte o que é a companhia de comunicação o que é o colégio militar se havia tortura no colégio militar e como é que foi essa questão do Marisguia como é que o senhor encontrou com o Marisguia levou ele para o hospital do colégio militar então essa essa eu não estou entendendo muito bem o que é a companhia de comunicação o que é o colégio militar se há diferença se houve tortura no colégio militar ou se era na companhia de comunicação e por que o Hospital do Colégio Militar? Não fui eu que levei o Marisguia para o Hospital do Colégio Militar. Não tem hospital. Ele ficou lá na enfermaria do colégio. Quando eu vi, eu chamei o Marcos Marisguia, o irmão dele. O Marcos foi meu colega. E o Marcos, então, pediu. Nós nos encontramos lá no aeroporto aqui de Confins. E o Marcos me pediu que interferisse no caso do irmão dele, João Batista Marisguia. Foi onde, você viu aí, eu tive aquela discussão com o coronel. E falei com o coronel que eu não admitia esse tratamento. E avisei a família do Marcos. E o pai do Marcos também era médico. E o irmão do João Batista Marisguia, o Marcos. Então, mandaram um médico lá e tiraram o João Batista Marisguia de lá e levaram para o hospital. Então, entre a Companhia de Comunicação e o Colégio Militar, qual que é a diferença entre a Companhia? O Colégio Militar é um centro de ensino. E lá no fundo do Colégio Militar, mas completamente separado do Colégio Militar, tem a 4ª CIACOM, a 4ª Companhia de Comunicações. Normalmente, grande parte desses prisioneiros, desse pessoal que foi prisioneiro, eles ficaram lá na 4ª CIACOM. Infelizmente, nós tínhamos lá um capitão, que o Marisguia fala aí. Eu dei nele 15 dias de cadeia. Era Gomes Carneiro, que era um capitão que realmente torturava o pessoal. Eu não via a tortura, soube e dei uma cadeia no Gomes Carneiro. Ocorria isso aí? Onde ocorria essa conduta de tortura? Não, mas na região ali do Colégio Militar, na 4ª CIACOM. Porque o Colégio Militar tem também uma companhia, uma companhia de comandos e serviços, que é um quartel. É subordinado ao Colégio Militar. Agora, a 4ª CIACOM, não. Não é subordinado ao Colégio Militar. Agora, os padres, os padres do orto, ficaram lá, ficaram no Colégio Militar. De lá é que eu levei para passar o Natal lá em casa e nós liberamos. O coronel Facó liberou. Quer dizer que o senhor afirma que o capitão Gomes Carneiro era torturador. Ah, era. O capitão Gomes Carneiro foi expulso do Exército. Deixa eu só fazer, então, uma última questão. Depois eu quero propor algo ao senhor. O senhor foi escrivão do Inquérito Policial Militar sobre o Congresso de Ibiúna. Fui. Quando foram presos os estudantes que haviam se reunido para fazer o Congresso de Ibiúna. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O Congresso de Ibiúna, está pronto, senhor? O Congresso de Ibiúna, eu sempre tive uma ligação muito grande com o estudante, porque eu fui professor de alemão. E, como eu fui instrutor do CPR, a gente, a Universidade Kennedy, ela começou até lá no CPR. E, no caso de Ibiúna, eu estava fazendo a Faculdade de Ciências Econômicas, ali na rua Curitiba. Era ali a faculdade. E lá os próprios estudantes disseram, olha, vai haver um congresso muito grande em Ibiúna. E vários estudantes deslocaram para lá. Eu não sei dizer o número certo, mas foram mais de 300 ou 400 estudantes. e foram lá e estouraram esse... Foi onde foi preso o Marisguia, o... Acho que... Fernando, como é que chama o seu primo? Hein? E o senhor, esse é um caso que nós temos tratado na Comissão Nacional da Verdade, como um caso típico de prisões ilegais, porque, na verdade, o que não havia naquele ato em si, qualquer tipo de ilicitude. Como é que o senhor interpreta isso? A época, qual foi a conclusão do inquérito? No meu caso, eu liberei... Entre eles, estava o... Um que é até de Sete Lagoas. A conclusão que deu é que, realmente, não havia crime. Não havia, e essa foi a conclusão do inquérito. Mas eu fui afastado desse inquérito, é o que o João fala aí. O Gomes Carneiro assumiu no meu lugar. Perfeito. Eu quero... Nós vamos dar sequência aos depoimentos, mas, coronel, eu quero dizer que nós somos muito reconhecidos à sua disponibilidade e que eu gostaria que o senhor pudesse, conforme nós já havíamos conversado ao início, até, em paralelo à atividade que nós vamos dar continuidade pública, se reunir com colegas nossos da comissão, com a equipe que soube a condução de um delegado da Polícia Federal, o doutor Daniel Lerner, mas que está cedido à comissão, portanto, não exerce essa função na comissão, mas que tem a expertise, pudesse dar continuidade ao diálogo para, exatamente, receber, inclusive, os documentos que o senhor menciona no seu depoimento. E eu gostaria de saber se o senhor pode nos disponibilizar a sua folha de alterações, que é um documento que, para nós, é muito importante. Então, é isto, eu vou pedir, então, a Dilson, porque eu gostaria que você ficasse com a gente aqui. Cadê Daniel? Daniel está ali. Então, que o senhor se reunisse, a nossa assessoria vai providenciar uma sala, nós estaremos aqui, depois, ao final, eu gostaria de, pessoalmente, agradecer a sua disposição, mas que o senhor se reunisse com o doutor Daniel e a sua equipe, só para que ele pudesse, então, se interar desses documentos e o senhor pudesse dar continuidade ao seu depoimento. Mas eu quero agradecer muito a sua disponibilidade para estar entre nós. Eu acho que foi muito importante, inclusive, do ponto de vista simbólico, essa disponibilidade. A Comissão Nacional da Verdade tem tido a preocupação, como bem ressaltou o doutor José Carlos Dias, de fazer... Só um momento, sim, por favor. Tem tido a preocupação de colher o máximo de elementos possíveis e, evidentemente, todos aqueles, independentemente do papel que tiveram, que podem colaborar com informações, são bem-vindos pela comissão. Nós temos nos dispostos, isso é importante até que a plateia saiba, em muitos casos em que militares da reserva não querem prestar o depoimento em caráter público, nós temos tomado esses depoimentos em caráter reservado. Há casos em que há um problema de saúde, nós temos tomado os depoimentos em domicílio. Nós vamos à casa das pessoas, porque o compromisso nosso é com a verdade, é com as informações. Portanto, não nos interessa criar, inclusive, qualquer tipo de constrangimento. Então, o fato que o senhor tenha se disposto a colaborar com a comissão, e mais do que isso, tenha se disposto a fazer uma sessão pública, é algo que é reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade, e eu faço questão que o senhor saiba disso. Então, agradeço muito o senhor.